O Bolsonaro, ele resolveu se manifestar, eu acho que ele não está se dando conta da gravidade da coisa, como assim, em regra não se dá, que foi, do que eu estou falando, vai lá. É isso, Reinaldo, o ex-presidente negou que tenha cometido qualquer, quaisquer irregularidades, nesse caso das joias aprendidas, declaração dada neste fim de semana, após ele participar daquele CEPAC, que é um evento da extrema direita nos Estados Unidos, inclusive o Donald Trump participou nesse ano. Falando à imprensa brasileira, Jair Bolsonaro disse que não recebeu presente nenhum, que não sabia do valor de nada e que na avaliação dele, a ex-primeira-dama Michele poderia ter usado as peças legalmente, Reinaldo. A gente separou o vídeo com o que disse o presidente Bolsonaro. Bom, peraí que eu vou tentar descobrir onde está o áudio aqui. Desfazer-se daquilo, só isso, mas não. Augusto, você solta de novo o vídeo, por gentileza? Eu agora estou sendo crucificado, no meu entender, a alfândega tem entregue, iria para o acervo, e seria entregue a primeira-dama, o que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo, só isso, mas não. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. E outra coisa, eu vi alguns jornais, de forma maldosa, dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil, não existe isso. Me acusam, me crucifico por um presente que eu não recebi, nem a primeira-dama. Até o valor daquilo foi uma surpresa para mim, 16 milhões que estão dizendo no Brasil, eu não sei. Pode até ser que seja verdade. A expressão maravilhosa do Alisson Salomão. Ai, a soninha toda pura. Gente, me falaram até que pode custar. Bom, primeiro lugar, em primeiro lugar, o seu governo não cumpriu a lei para trazer essas joias para o Brasil, e existe o procedimento da receita, senhor. Existe a norma clara do TCU, e existe o procedimento da receita, que não foi cumprido. Agora vamos falar sério. Comporte-se como um homem. Homem no sentido de adulto, homem no sentido que eu estou falando do apóstolo Paulo, assim como macho. Como homem, como adulto. Não como criança. Existem as regras que não foram cumpridas. Nos dois casos. Porque as joias masculinas não foram declaradas à receita e deveriam ter sido. E as femininas também não teriam sido se não tivessem sido apreendidas. Essa sua desculpa é ridícula. Pode enganá-la a seus fanáticos. Mas ela não faz sentido. Ela é mentirosa. Não é? Presente que não recebeu, porque não chegou, pelo menos, não chegaram as joias femininas. As masculinas. Pergunta lá para o Bento Albuquerque porque ele teria ficado 13 meses com aquilo enfiado no Ministério das Minas e Energia. Não dá insustentável, cara. Já era. Já era. Entende? Quanto a Michele poder usar as joias, e mesmo o senhor, até poderia, olha aqui, um presente dado pelo governo da Arábia Saudita, a primeira dama pode usar enquanto for primeira dama, e depois larga lá porque não é dela. O senhor entendeu? Não, o senhor entendeu. O senhor está querendo fazer firula para a sua turma. É preciso alguém que o defenda nas redes sociais. Agora, evidentemente, eu não sei, eu não sou especialista, tem um seriado maravilhoso que eu adorava ver, que era Lie to Me. Vocês assistiram? Que era um especialista em crime, que ele ficava lendo traços do rosto. Vocês já viram? Não, eu já vi, mas ó. É bacana. É especialista que ele fica pegando traços no rosto das pessoas. Ah não, a hora que ele falou, a boca fez uma contração, o olho deu uma fechadinha, ou não sei o que, e chama Lie to Me, né? E o senhor está meio surumbático, não é mesmo? Por boas razões. O senhor sabe que se enrolou.